Eu sabia que a ordem dele é doutor que era lindo. Pelo menos uma coisa importante que o Zé falou aqui, né, Zé? Vamos cobrar para o nosso vídeo a resposta dos daquele método poder executivo. Eu vou me comprometer até o final da última sessão dessa Câmara, da forma como a coisa está caminhando, em trazer e fazer uma homenagem, através de uma medalha ou troféu, tá? A meus novos vídeos, né? Ele vai ganhar um troféu, medalha de ouro, e esquece o que existe. Medalha de ouro. Você pode ter certeza, isso aí é uma medalha quase que eu ligo. Você está conseguindo superar. O que é superar? Pois, colegas, tem uma coisa de alta relevância disso aqui, e com absolutamente nenhuma necessidade de apavoramento, de ser votado às pressas, para que eles mais desgaste? Para que, João? Vamos conversar, vamos discutir, vamos sentar, vamos observar, vamos fazer um entendimento para que a coisa tenha um fim comum, que atenda todo mundo, com uma boa, para que é isso? Vamos parar com isso, não é possível. Está complicado, você tem que suportar essa incisão tão violenta, isso aí que o vereador não é, isso aí é o que eu chamo de incisão chico-puliano. Você sabe o que é isso? Isso aí o senhor faz para tratar não que nós liga os outros, se ativar a incisão chico-puliano. Meu Deus do céu. Bom, mas não tem jeito, o vereador, não é? Traremos com o senhor a medalha, dispensa de ter esse senhor e farei questão de entregar pessoalmente junto com a moção da mesma forma. Falou, Rodrigo? Tranquilo.